Eu tô dançando a Glock balançando Na minha sida skunk de galo Segue a doutrina da tropa do mano Ando sozinho mas não ando com otário No meu copo bucanaz eu derramo Eu nunca erra, tô da aprendizado Desaprendi a palavra, eu te amo Na fase ruim Eu te amo